Amigos, estamos vivendo tempos difíceis no Brasil, perigosos e que não vão acabar bem. Não venho aqui fazer defesa de ninguém, muito menos do Sr. Roberto Jefferson, que conheço, não tenho nenhuma relação profissional, nem nunca tive nenhuma relação política. Até acho, pelo que eu já assisti de vídeos dele, que em alguns casos são vídeos realmente ofensivos. Mas para isso existe lei, não tem nenhum cabimento o que está acontecendo no Brasil hoje. A gente não pode, o que está acontecendo no Brasil hoje é que a fulanização das decisões judiciais, o mensageiro passa a ser mais importante que a mensagem. Ter um ministro supremo que ao mesmo tempo que é o juiz, ele é o interessado na causa, ele é vítima e ele é o promotor, isso não existe. Para piorar, o Sr. Roberto Jefferson não tem foro privilegiado. Eu já me senti ofendido várias vezes, enquanto eu era uma pessoa pública, e entrei na justiça por calúnia e difamação. Assim deve-se fazer. A pessoa que é injustiçada, a pessoa que é difamada, ela deve fazer valer seus direitos. E eu acho que qualquer ministro supremo que se sinta ofendido tem que fazer valer seus direitos, dentro do que rege o sistema devido à ordem jurídica do Brasil. Estamos caminhando para tempos muito estranhos. Quero alertar a todos aqui que nós estamos precisando de bombeiros nesse momento. Não vai acabar bem.